Olá, eu sou o Diogo e este é o Projeto Mídia Ciência. Com a pandemia do novo coronavírus, uma dúvida permeia a mente dos pais e mães de pets. Afinal, quais os cuidados que devemos ter com nossos cães e gatos? Nosso papo de hoje é com a médica veterinária e doutora em ciência animal, Juliana Galhara. Como cuidar do seu pet durante a quarentena? Nesse período, que é totalmente atípico, a gente recomenda que sejam feitos os passeios necessários, principalmente com seus cães, evitando encontrar novas pessoas, encontrar outros cães. É muito importante que esse passeio seja pequeno, curto e objetivo, e que vocês não encontrem outros indivíduos. O importante é minimizar o contato com outros pets e também com outras pessoas. Ao retornar para casa, basta lavar as patinhas do seu cão com água e sabão neutro. Outra informação extremamente importante é que pessoas que foram positivas para o novo coronavírus devem manter seu isolamento, inclusive dos pets. Como assim? É importante que a pessoa guarde seu isolamento, não compartilhe objetos, use o banheiro exclusivo na medida do possível, que ela se mantenha isolada, inclusive do seu cão e do seu gato. Ainda não há evidência de que cães e gatos consigam transmitir o novo coronavírus para pessoas. Porém, há evidências de que pessoas positivas para o novo coronavírus foram capazes de infectar seus animais. Por isso é muito importante que a pessoa positiva para o novo coronavírus fique, inclusive, isolada dos seus pets. Projeto Mídia Ciência de Jornalismo Científico. Quando a ciência fala, a gente escuta.